Meninas e meninas, tudo bem? Eu sou a Lu Lamper e quando eu falo pra vocês que essa Lu é uma mãe, agora falta só vocês serem os filhos, né? As filhas compartilharem meus vídeos pra corresponder o que a mãe tá fazendo, né? Então, eu vou fazer essa peça hoje a pedido da Idalina Moraes. Ela é assinante do meu curso. Aproveitem pra visitar meu site www.lulamper.com.br. Tem muitas coisas bacanas lá, tá? Inclusive projetos individuais. Meu WhatsApp também tá aqui na tela, tá aqui na descrição do vídeo. Então, vocês podem fazer contato comigo. Então, atendendo o pedido dessa grande pessoa, né? Como todos vocês são, nós vamos fazer essa aula. Vamos começar pelo molde, que é muito simples. Eu vou colocar esse tecido aqui, vermelho, porque eu vou mostrar uma folha 4, tá? Senão vocês não vão ter noção. Olha o molde, muito simples. Aqui é a folha 4. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Essa folha, aqui de largura, tem 21 centímetros. Tá 4, né? Tá aqui, 21 centímetros. Então, vocês vão pegar essa parte, pega esse cantinho aqui, e traz essa parte, essa menor, claro, até aqui. E ajeita bem nessa parte aqui. Desde esse cantinho, vocês vão vincando, e vem até aqui, nessa parte, ó. E vocês vão fazer isso, assim. Aí, só pra entender melhor, eu vou... Olha aqui, aonde ficou essa parte que eu dobrei. Eu vou passar um risco, e cortar. Exatamente aqui, nessa parte, aonde eu dobrei. Pronto, tá aqui o molde. 21 por 21. Muito fácil. Quem não tiver, não tiver a folha A4, vai cortar 21 por 21 centímetros. É um quadrado. Ok? Eu... Já peguei o meu, e coloquei, cortei aqui nesse, nessa parte aqui, da coisa de, do papelão de pizza, né? Eu uso muito isso aí, vocês sabem disso. Então, fiz isso aqui, pra ficar melhor pra arriscar. Agora, vamos lá. Então, vamos pegar o molde, colocar em cima. Ah, vamos precisar, gente, antes. 11 peças dessa, e 11 dessa outra. Da cor, da preferência de vocês, tá? Vou colocar o molde em cima, e riscar em toda a volta. Deixando uma abertura aqui. Mede, dessa base pra cá, 5 centímetros, e deixa uma abertura de 5 centímetros. Ou seja, marca mais 5 centímetros. Aí, eu vou costurar, a partir dessa, dessa marcação, por cima do risco. Observe que eu deixei folga pra costura, tá? claro. Chegar aqui, eu faço um retrocesso, paro. Vou cortar, depois costurar todas essas laterais aqui, esses biquinhos. Vou desvirar, passar bem a ferro, tá? Passar uma costurinha, rente, depois que eu desvirar e passar a ferro. Aí, a gente, eu volto pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer, tá bom? Então, costurei, né, desvirei, costurei toda a volta. Fiz uma costurinha rente, tá? Não é pezinho de máquina. Olha, fica assim. Aí, vai virar pro outro lado, que tem o tecido liso. Vou medir, dessa base pra cá, 3 centímetros e meio, e marco. Dessa base pra cá, 3 centímetros e meio, e marco. Então, 3 centímetros e meio pra cá, e 3 e meio pra cá. Aí, nós vamos pra essa outra lateral. Vamos medir, 9 centímetros e meio, e marca. Aí, vamos pra essa outra lateral, aqui, olha. Opa, aqui. 9 centímetros e meio, e marca. Observe, eu medi nessa ponta, aqui, depois eu peguei essa parte, tá? porque nós vamos ter que dobrar. Eu já até passei, já direciono, aí marca. Da onde eu marquei, pra cá, dobra. E passa bem a ferro. Essa outra parte aqui também. Dobra, e passa bem a ferro. Gente, isso é muito importante, fazer isso, pra peça ficar bem feita, tá? Então, eu tenho aqui, as 11 peças, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou costurar, opa, olha que lindeza, gente, observem, como é que tá ficando. Só pra dar uma, uma base pra vocês, tá? Porque aí, a gente vai já fazer, e vamos já acabar com isso aqui. Juntando, juntando, fica assim, são 11 peças, tá? Assim. Então, nós vamos começar a fazer, olha que coisa mais linda, né? Vamos começar fazendo isso. Observe que tem, deixa eu passar isso pra cá. Você viu que eu, o jeito que eu fiz isso aqui, eu fiz em todas essas 11 peças, e já passei, tá tudo bonitinho, pra botar as marcações, né? Então, nós vamos começar fazendo isso, olha, tá assim dobrado, aqui, e aqui, né? Vamos começar unindo, olha porque é importante medir, pra ficar, iguais, que é pra gente ir costurando. Deixa eu pegar aqui, minha companheira. Então, nós vamos fazer isso aqui, olha, vamos juntar, olha a marcação. botar aqui bem certinho, colocar alfinete, e vamos costurar aqui, tá? Observe, nós vamos costurando assim, vamos pegar outra, e vamos costurando, sempre assim, olha, tá? Enfim, vamos fazendo em toda a parte, vamos lá, então. É só unindo as peças, gente, tá? Começar com retrocesso, e terminar com retrocesso, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ficou assim, já até passei a peça aqui, ó. Tá? Eu fiz assim, porque inicialmente eu ia colocando, né, uma por baixo, outra por cima, mas não dá porque o número é ímpar, são 11 peças. Então, eu fui colocando essas partes assim, ó, pra um lado só. Bom, agora nós vamos precisar de 11 botões. Quem não quiser colocar os botões, coloca um fuchiquinho, um pequenininho. Gente, tem muita ideia legal pra fazer. Pra você ter uma ideia, esse vermelho eu ia fazer com esse tecido, né? Só que eu não tinha o tecido suficiente. E como eu queria atender, né, esse pedido, eu fui ver o que eu tinha, foi isso aqui, de qualquer forma ficou muito bonito. Olha, os meus botões eu encapei. Tá? Eu tô usando esses botões, eles são de 2 centímetros, tá? Aí eu vou costurar eles aqui. Vou pregar eles aqui. Não vou pregar na parte de baixo, tô nessa parte de cima, tá? Vou fazer isso aqui em todos eles. São 11 botões, olha. Olha que coisa linda. Eu fiz, eu encapei o botão daquele tecido que eu mostrei pra vocês agora, que eu vou... Que eu ia fazer, né, dele. Eu vou fazer assim. Vou colocar aqui esses botões e a gente... E eu já mostro pra vocês, tá? Então, olha a peça, gente, como é que ficou maravilhosa. Deixa eu medir aqui, vamos lá. Ficou com 68 centímetros. Então, pra uma mesa de 1 metro de largura, é o ideal. Aqui, eu vou fazer um arranjo pra colocar aqui. Sabe aquelas velas grandes? Pois é, vai ser uma vela ou mais, né? Mas eu vou fazer esse arranjo, porque esse aqui vai ser pra minha casa. Quando eu fizer, eu vou compartilhar com vocês, ok? Outra coisa. Eu vou fazer também jogo americano pra combinar, né? Quem quiser ver eu fazendo, que eu grave essa aula, deixe seu comentário aí embaixo, dizendo eu quero, Lu. Tá? É claro, as medidas vão ser outras, né, serão outras, porque é um jogo americano. Então, eu vou determinar aqui tamanho, bom, e vou fazer... Sabe, se vocês quiserem, né, assistir essa aula, eu vou fazer, porque eu vou fazer pra mim. Aí eu faço mostrando pra vocês. Ok? Então, deixe seus comentários aí embaixo, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.